Música Vamos ver se vem bola cruzada ou se vem o arremate direto Arthur pé direito, fechado, direto pro gol Gol Arthur, camisa 25 Música E o Arthur vai pra cobrança, joga com veneno dentro da área, desvio pro gol Trabalha com pé direito, busco o Arthur, Arthur, de novo pro Caís Música 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 O Arthur pressiona, recupera a bola pro time do azulão Música E vem São Caetano, vem Arthur, trouxe pro meio, pé esquerdo Música 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 Eu recupero o Arthur Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri